Bom dia, gente! Como vocês estão? O gás tá passando novamente. Então, queria falar com vocês. Eu preciso aprender de novo a fazer maquiagem bronzeada, porque eu era muito boa nisso. Mas ultimamente, não sei, não tô acertando o bronzer. Não, vocês conseguem ver isso? Espero que não, mas eu acho que sim. Eu passei outro bronzeador ontem no rosto, eu acho que eu não espalhei direito. Tipo, no resto do rosto tá beleza, só que aqui no nariz eu não espalhei direito, ficou uma mancha. Horrorosa. Vou ter que dar um gato nisso, né? Aí, sei lá, queria mostrar pra vocês, conversar. Eu tomei um pouco de sol esses dias, então, tipo, eu tô mais bronzeada, só que no rosto eu nunca tomo. E tá muito calor, então eu não tô dando conta de usar maquiagem, tipo, base, essas coisas. Então eu vou tentar me bronzear só mais com pó, passar um pouco de corretivo, tirar esse negócio. Eu até gosto do nariz queimadinho, mas não nesse nível, né? Aqui também eu tava com o pelo encravado, eu espremi e ficou uma marca horrorosa. Não tá fácil. E olha, mesmo eu tomando, não tomando sol no rosto, ficou muita marquinha. Tipo, tudo que é espinha, qualquer coisa, me dá marca. E eu vou dar uma boa freada no uso do ácido agora, como eu tô tomando sol e tal. Que aí pra emenda ficar pior que o soneto, não custa nada. Então, usar no máximo uma vez por semana. Óbvio que isso vai deixar a minha cara muito mais branca, mas a gente vai resolver esse problema. Nossa, eu gostei muito desse pincelzinho pra corretivo. Fazia tempo que eu queria um, assim, e não achavam que fosse bom. Claro que quando eu passo assim na cara inteira, é mais fácil espalhar com esse de base mesmo. Mas pra fazer os detalhes, esse é muito bom. Nelo bronzer, que eu já usava na cara inteira. Quando eu era a musa do bronze, na casa. Mas quando eu era loira, gente, nossa. Eu juro, eu achava que eu era a Barbie Maribu. Eu sempre tava muito loira e muito bronzeada. E ultimamente eu dei uma parada, né? Até ano passado eu nem tomei sol, assim. Não tava me sentindo muito bem. Mas eu percebi que o sol me faz sentir bem. É tipo uma terapia, assim, pra mim. Eu não fico muito. Sempre me perguntam como que eu faço pra ficar bronzeada. E assim, eu ainda não tô me considerando bronzeada. Mas vou falar mais ou menos pra vocês. Eu não gosto de tomar sol, assim, num dia só, sabe? Até porque eu não tenho paciência de ficar muito tempo. Então, eu tento todo dia, assim, tomar um pouquinho. Normalmente meus compromissos são à tarde. Aí, antes de eu sair, antes do almoçar e tal, eu vou pro sol, fica um pouquinho. Eu fico 20 minutos de... Ai, tem um passareiro muito fofo ali. Eu fico 20 minutos de frente, 20 minutos de costa e tchau, obrigada. É isso, entendeu? E de pouquinho em pouquinho, a gente vai construindo um bronze que fica mais bonito e mais duradouro. Não fica vermelho, não descasca. E o momento, assim, tá sendo muita terapia pra mim, sabe? Porque eu sempre aproveito pra fazer uma coisa que eu gosto no sol. Porque eu não gosto de ficar lá torrando e ainda tá muito... A piscina tá muito gelada pra ficar na piscina. Então, eu sempre faço alguma coisa que eu gosto, sabe? Nesse meio tempo. Ou coloco uma música, leio um livro, uma revista. Agora eu tô ouvindo muito podcast. Ai, eu acho que eu nunca dei essa dica pra vocês. Mas isso é tempo que eu queria dar. Eu tô ouvindo muito um podcast que chama Tribo Forte. Faz tempo já. E, gente, eu aprendi tanta coisa com eles, assim... É sobre saúde, estilo de vida e tal. Então, quem tiver interesse nesse assunto, escute. Porque, assim, mudou a minha vida. A real tem no Spotify. Eu fazia muita coisa errada. Eu acho que... Cara, fez virar, assim, uma chavinha na minha cabeça, sabe? Tanto que a indústria influencia a gente. Assim, minha vida inteira eu fiz tudo errado. Influenciada por interesses econômicos. Não aceito isso. E eu quero mostrar pra vocês meu kit. Em ação. Tem um outro que é mais bronzeado. E eu acho que eu vou voltar pra comprar ele. Quer dizer, voltar não. Mas a próxima vez que eu for, eu vou comprar ele. Porque eu tinha achado ele muito escuro pra mim. Mas esse eu achei muito claro. Não claro, claro. Tipo, não é claro. Mas o iluminador do outro é mais dourado. E eu acho que pro verão vai ficar mais bonito. E o blush do outro era lindo também. Eu queria comprar o outro só pelo blush. Mas aí eu falei, ah, acho que o bronzer vai ficar muito escuro. O iluminador vai ficar muito douradão. Mas eu acho que pro verão vai ficar bonito. Aí depois a gente espalha tudo com um pincelzão. Eu tenho um pincelzão de pó que eu adoro pra fazer isso. Mas tá guardado. Tô com preguiça. Às vezes parece que ficou muito forte. Mas na vida real não ficou, tá gente? Na verdade ficou bem bonito. Ficou bem bronze. Eu gosto de deixar esse vermelhinho assim. Pra dar uma aparência de queimadinho, sabe? E é isso. Não vou passar mais nada no olho. Vou passar um hidratante labial. Baby Lips. Vermelhinho que eu acho que é super bom. Isso complementa o look pra ele. Agora eu preciso colocar um brinco. Não sei o que eu vou pôr. Eu coloquei esse colarzinho da Baby. Que é mais delicadinho. E eu adoro o contraste do azul com a pele bronzeada. Só que eu não queria colocar um brinco muito... Eu queria um brinco mais simplesinho. Esse eu acho que é too much. Eu queria só um pontinho, sabe? Eu tenho esse daqui que eu gosto. Mas eu acho que ele vai... Não combina. Não combina mesmo. Vou colocar esse aqui que é muito micro. Basiquinho, fofo. Ai, eu não sei o que eu vou fazer com o meu cabelo também. Porque tá horrível. Ele tá super oleoso. O pior é que... Não faz tanto tempo que eu lavei. Agora... E tá calor, né? Então eu não sei se eu faço um cocão bem alto. Se eu faço um rabo. Vou decidir. Já já eu mostro o look completo pra vocês. Gente, no fim eu acabei ficando com o cabelo solto mesmo. Achei que ficou bonito. Achei que combinou com o look meio praia. Então eu tô com esse vestidinho que é da Farm. Super soltinho. A única coisa que ele é meio transparente. Mas eu tô de biquíni, então... Paciência. Com a bolsinha branca também. E essa espadrilha. Que fazia quase um ano que eu não usava. Agora eu tô feliz de poder usar de novo. Porque eu amo ela. Então... Bora ficar lá no negócio. Torrando. E... Não, mas na verdade eu tô bem ansiosa. Porque eu tô me sentindo muito inchada essa semana. E... Ficar na manta desincha muito. Então... De fato, estou querendo. Por mais que esteja muito calor. E aí, gente... Nossa, eu dei uma estralada bruta agora. Eu tô numa super preguiça. Fui lá na emagrecia. E tinha dado uns problemas com o meu horário. Que não tava agendado. Mas elas conseguiram me encaixar. E eu fiz o detox. Ainda bem. Porque eu tava sentindo que eu precisava ficar um pouquinho lá na manta. Aí... Eu cheguei em casa. Fiz umas coisas que eu tava precisando. Inclusive os doces. Ah, não. Essa é sujeira. É... Eu fiz a palha mexicana. Que ficou muito boa. Diga-se de passagem. Pra mandar lá pro pastel. E aí eu fiquei lá. Esquenta na minha barriga no fogão. Não, é uma preguiça. Eu acho que eu vou ter que tomar banho de novo. Isso que eu tomei banho antes de ir. Mas tá quente. E eu também gosto de tomar banho assim pra dar uma relaxada. Interfone. De qualquer forma, eu vou limpar aqui o rosto. Vocês viram tanto que eu passei de pó. Isso que eu só passei pó. O negócio é... Aqui parece que eu passei lama na cara. Vou dar uma limpadinha a mais aqui. Aí eu vou entrar no banho. E eu ainda preciso cortar os doses, embalar e tal. Mas eu queria fazer meio que uma noite de beleza assim. Passar uma máscara e tal. Faz tempo que eu não faço. Vou lá tomar meu banho. Bom dia, gente. Tudo bem? Hoje é sexta-feira. E meus compromissos do dia foram desmarcados. Então eu resolvi aproveitar. Tirar o dia inteiro pra fazer assim um dia de beleza. Claro, eu tenho que ainda fazer umas coisas de trabalho. Tipo foto, é... Tipo mexer com foto, vídeo e tal. Mas nada tão urgente. Aí é bom porque vai me dar esse tempo extra pra fazer as coisas que eu preciso há muito tempo. Não, olha isso. Minha sobrancelha tá uó, minha pele tá uó do manchata. Minha unha, meu cabelo. Tô assim, o erro. Então hoje vamos fazer o antes e depois. Hoje eu vou até tirar foto do antes pra gente ver o cagado que tá. Se bem que eu nem vou me arrumar hoje pra sair. Então não vai ter depois. Porque eu não vou me maquiar nem nada do tipo. Mas a gente vai ter que melhorar esse visual. Então eu vou começar. Como eu tô retendo muito líquido e eu tô sentindo e ontem foi confirmado. Lá na emagrecida, as meninas falaram pra eu fazer um pouco de aeróbico. Aliás, eu tava precisando mesmo fazer o HIIT. Porque tudo que eu tô seguindo e tal. Os médicos que eu tô seguindo assim. O que eles falam, todos falam que o HIIT é o melhor jeito. Tanto pra perder peso, quanto pra induzir a produção do GH, do hormônio do crescimento. Que é bom pra várias coisas. Então vou fazer isso. Já passei aquele coisa que arde. Que eu falei pra vocês, o hiperêmico. Esse daqui. Já coloquei meu look. Prendi meu cabelo. Se eu fosse lavar meu cabelo normal, eu ia passar óleo de coco também. Porque eu gosto de deixar agindo. Mas como eu quero fazer uma máscara tonalizante pra dar um up nesse ruivo. Eu não vou passar nada. Porque vai que atrapalha, né? Depois pra eu penetrar. Então é isso. Vou lá dar uma corridinha. De 20 minutos a meia hora. Depois, conforme eu for fazendo meu dia de beleza, eu vou mostrando pra vocês. Que vai ter que ser intenso. Do nada. Com o pato atravessando a rua. Ai gente, que triste. Tava correndo, senti que tava alguma coisa me incomodando. Que quando eu punho o pé e ia pra frente, eu achei que fosse o cadarço. Não era. Acho que meu tenis tá um pouco acabado, né? Mas pior que eu vou tentar colar. Porque esse tenis é muito caro. Não vai dar pra tá adquirindo um novo agora. Gente, acabei de chegar numa constatação. E eu queria divulgar. Porque se você for meu vizinho, ou se você conhecer o meu vizinho, você vai saber me falar isso. Mas eu tenho certeza que eles tão fazendo dança de salão. Eu tava pensando. Primeiro eu tava achando muito esquisito. Porque eu saí do banho. Tava tocando hooliglasses. Nossa. Tão animados, né? Pra uma sexta-feira à tarde, tocando hooliglasses. Eu sou conhecedora do assunto. Porque meus avós escutavam muito. Ai, agora eu não sei se vocês conseguem escutar, ó. Tô tocando valsa. Juntei os dois pontos. Certeza que eles tão fazendo dança de salão. Aí tava fazendo tipo um tango, agora valsa. Porque não tem outra explicação. Primeiro eu pensei, gente, que ecléticos, né? Mas faz todo sentido. Aí eu tô tomando um chá. Calma, ainda não experimentei. Mas eu tava com muita vontade disso. Eu vou experimentar. Se não ficar muito ruim, eu conto pra vocês o que que é. Gente, certeza. Matei a charada. Começou um chorinho agora. Faz tipo cinco minutos. Acabou a valsa. Começou um chorinho. Não tem outra explicação. Vou falar sobre o meu chá pra vocês, que ficou muito bom. Eu sei que 99% das pessoas acharam que ficou nojento. Eu fiz com... Normalmente eu tô fazendo com um dos chás que eu comprei. Que é leão. Com... De laranja. Com canela. E cravo, acho. Sei lá, é gostosinho. Mas nada demais. Porque eu tava com o desejo de uma coisa assim, mais ácida. Aí eu peguei e coloquei um limão. Um pouco de canela, que eu sempre ponho. E coloquei uma pitada de sal. Porque eu acho que tava precisando, sabe? Por isso que meu corpo tava meio que dando esse desejo. Tipo, quando a gente tá muito alcalino, acho que é. Quando o corpo tá muito alcalino, você tem vontade de comer coisas ácidas. Acredito. Fiz essa meleca e ficou gostoso. E eu tô com vontade de comer salada. Gente, quando na minha vida? Nunca, tá? Só pra contar pra vocês. Nunca na minha vida eu quis comer salada. Nunca. Nunca. Minha mãe falava que eu amava salada. Eu bem, você tá louca. Você tá bem louca. E aí eu fui guardar a salada, porque já são umas 5 horas e eu ainda tô em jejum. E a salada daqui de casa tava lá pra fora. Aí eu peguei e falei assim, ah, vou pôr na geladeira. Mas eu tô com vontade de comer salada. Na hora que eu falei isso pra mim mesma, tipo, o meu cérebro explodiu. Falei, cara, nunca na minha vida, nos meus quase 30 anos, eu falei que eu tava com vontade de comer salada. Então eu acho que é por causa disso também. Realmente, os desejos mudam. Quando a gente faz, tipo, a dieta certinha, assim, sabe? É um crescente eu fazendo certinho. Ontem eu comi um monte de doce. Que foi o dia de eu fazer os doces, eu comi. Mas eu acho que justamente por isso. Como eu comi muito doce, meu corpo tá pedindo pra eu deixar ele um pouco mais ácido. Ai. Eu sou a pior pessoa pra explicar, gente. Por isso que eu quero falar pra vocês. Vou dar a dica já. Porque eu falei do jejum e muita gente me perguntou como que eu tava fazendo. Ficou meio polêmico e tal. Porque é um assunto meio polêmico. Mas eu vou fazer melhor que isso pra vocês. Eu já falei pra vocês... Nossa, pera aí que eu preciso fechar o negócio que eu tava vendo aqui. Pra não gastar a bateria. Será que eu saindo da luz? Melhorou um pouco. Eu já falei pra vocês verem o... Desculpa, eu tô com a toalha aqui porque eu acabei de passar a máscara do meu cabelo. Eu não quero que manche a minha blusa. Eu falei pra vocês do podcast da Tribo Forte. Quem quiser saber mais sobre jejum intermitente, eu indico muito, muito, muito que vocês procurem. Tem um podcast específico da Tribo Forte que é só sobre jejum intermitente. Com um cara, tipo, muito foda. Eu esqueci o nome dele. Ele é canadense, se eu não me engano. É um dos maiores estudiosos de jejum intermitente no mundo. Então, eu indico muito que vocês escutem esse podcast que ele vai tirar todas as dúvidas de vocês. Inclusive, eu, se eu tiver alguma dúvida, eu vou votar nele pra referência. Porque é muito, muito bom mesmo. E no podcast, tá em inglês. Mas, se eu não me engano, no próprio podcast eles falam que vai ficar disponível o vídeo, acho. No canal do YouTube, com legenda. Tenho quase certeza que é isso. Nossa, com muita olheira. Então, assim, se você entende, vai atrás desse podcast ou então procura no canal deles, que é aqui no YouTube. Que não é deles. O canal, eu acho que é só do Rodrigo Polesso. Eu não tenho certeza. E a Tribo Forte é o Rodrigo Polesso e o Dr. Solto. Que eu saiba. Enfim. Procurei o canal dele aqui, chama Emagrecer de Vez. E é muito bom também. Eu prefiro podcast, porque são mais longos, entram em mais assuntos, assim. Mas, os vídeos também são bem explicativos. E acho que também deve ter vídeo mais rapidinho, assim, de, sei lá, 10 minutos sobre o jejum, 20 minutos. Porque o podcast tem mais de uma hora. Então, fica aí a dica pra vocês. A música mudou. Mas essa eu não sei identificar. Bom, tá, queria falar isso. Vou terminar aqui de tomar meu chá. Bom, gente, fiz minha unha à tarde, usei esse esmalte. Queria mostrar pra vocês que eu achei ele muito lindo. Muito rosa Barbie. Fazia séculos que eu não usava rosa. Aí eu tava vendo um vídeo da Lu Ferreira, uma resenha. E aí eu vi que ela tava com esmalte rosa nosso, que esmalte lindo. Eu queria saber qual que era pra usar. Não sei. Porém, eu tava passando lá embaixo. Eu vi que minha mãe tinha deixado essa aqui junto com as coisinhas dela de unha, que normalmente ela faz de sexta-feira. E aí eu vi essa cor que eu nunca tinha visto antes. Aí eu peguei emprestado. Olha, com ativo de óleo de coco, que tem a ver, não sei. A cor chama Estilo, da DNA. Eu achei muito lindo, sério. Ele só não é muito pigmentado. Eu tive que passar duas camadas. E a primeira camada você passa bem rabo, sabe? Eu gosto mais potente, mas achei que ficou lindo. Gente, eu vou fazer a máscara agora. Ai, eu precisava tirar a sobrancelha antes, que eu esqueci. Acho que eu vou tirar a sobrancelha antes, que eu coloquei o negócio. Tá bonitinha, deixa eu deixar na geladeira. Tá geladinha. Não sei, não sei. Tô confusa. Acho que eu vou aproveitar que tá gelada. Eu vou pôr ela, depois eu tiro a sobrancelha e eu tiro amanhã. Romeu Latina. Florei Romeu Latina, gente, não sei se vocês conseguem escutar. Mas antes de ele começar a latir, eu tava aqui no banheiro e eu tava escutando a Catarina Mia. Catarina, pra quem não sabe, é a gata do vizinho. Ai, que serra. E assim, eu não sei o que eu faço mais com essa gata, gente. Porque assim, ela é minha melhor amiga. Eu brinco com ela todos os dias. Só que ela fica todos os dias, tipo, miando o dia inteiro. E eu não sei o que tá acontecendo. A princípio, a gente achou que ela tava no cio. Só que você não entende nada de gato, tá? Tô falando pra vocês justamente que eu quero ajuda. Se algum de vocês tiver gato, fêmea, pode me ajudar. Tipo, umas duas semanas atrás, sei lá. A gente achou que ela tava no cio, porque ela não parava de miar e tal. Aí começava um outro gato lá a miar. Eles começavam a spaquerar, sei lá. Mas aí, que faz muitas semanas que ela não para de miar. Ela tá miando o dia inteiro. Ela tem só, acho que uns nove meses. Então eu não sei se ela tá na idade fértil ainda ou não. Mas sei que eu não sei o que eu faço com ela. Tipo, eu brinco com ela. Eu brinco um pouquinho. Aí assim... Eu entro em casa. Ela começa a miar. Aí me dá muita dó. Porque, tipo, eu quero ajudar ela, sabe? Só que eu não sei o que fazer. Tô esfoliando a minha boca com coisa. Vou aproveitar que eu fizer a máscara e já lembro. Enfim, não sei que eu faço com essa gata, gente. Eu tenho muita dó. Ela passa mais tempo em casa do que na casa dela. Ih, por que eu não pego ela? Não fico brincando mais com ela. Porque o Romeu não deixa. Ele corre atrás dela. Então eu tenho que manter separado. Aí quando eu brinco com ela, eu fico lá fora. E ele fica latindo o tempo todo, tadinha. Eu também tenho dó. E eu não sei como introduzir. Porque ela tem medo. Aí, tipo, ele corre e ela corre. Então, assim... Eu não tenho o que fazer. Realmente não sei o que fazer. Porque eu gostei de falar se vocês sabem alguma coisa. O que pode ser. Porque, assim, como ela tem dor e tal. Eu sei que ela não tá passando fome nem necessidade. Mas eu não sei. Aí, tipo, quando a gente brinca com ela, ela para. Aí depois eu fico o dia inteiro. A noite inteira. O tempo todo. E ano. É bizarro. E eu já coloquei um filminho pra ir assistindo. Uma comédia romântica. Eu acho que é comédia romântica. Talvez seja só comédia. Mas eu acho que é comédia romântica. É a cara dela. Tá lá no telecine. Eu vou mostrar já pra vocês. Ah, eu não falei. Eu vou usar essa máscara aqui. É iluminou geral da Rica. Que é rosa. Me ganhou por ser rosa. Duro que tá à noite. Mas ela nem pra tirar uma foto. Legal. Como eu falei pra vocês, eu deixei ela um pouquinho na geladeira. Então ela tá bem geladinha. Bem mole o material. Tem cheiro de sabonete. Eu tô precisando de uma máscara iluminadora. Eu tô com muita manchinha. Na verdade eu tô precisando de uma clareadora, né? Mas... O que tá pra cá pra não pegar no cabelo que eu lavei hoje, né? Ela é muito mole, tá vendo? Ela se dobra nela mesma. O tecido. Ela vem bem molhada. Bem bebida de produto. Gente, eu vou mostrar o filme pra vocês. Mas agora que eu lembrei que eu não vou ficar falando. Porque já tá difícil falar. Vou ficar uns 15, 20 minutos com ela. Depois eu falo o que eu achei. E esse vai ser o meu dia de beleza hoje. Tomei um chazinho também agora à noite. Porque eu tô morrendo de vontade de comer doce. Toma TPM do cão. Tipo assim, eu vou comer um docinho. Eu comprei uns docinhos, mas ok. Mas a minha vontade é assim comer o mundo. Então o chá ajuda a dar uma danadinha. Tô aqui já no meu momento. Filme que eu vou ver esse aqui. De volta pra casa. Gente, eu fiquei quase meia hora com ela. E como vocês podem ver, ela ainda não secou. Ainda tá bem molhadinha. Mas eu já vou tirar porque cansei. E eu tô achando o filme bem fofo. Vou guardar. Porque ainda tem líquido. Acho que dá pra usar mais uma ou duas vezes. Olha como ainda tá molhada a minha cara. Nossa, eu queria tanto um daqueles massajadores. Sabe? De Jade. Ou mesmo de metal, que tá na modinha. Mas eu ainda não achei pra comprar num preço legal. De Jade eu até achei por uns 50, 60 reais. Mas eu nunca comprei. É no Mercado Livre eu vi. E eu nunca comprei. Assim, eu não sei. Tem um pouco de receio. E aí o que eu vi numa lojinha mais conhecida. Que é daquela alimento mineral. Aí já era cento e pouco, sabe? Eu acho que é a mesma coisa. Então eu não tive coragem. Nossa, mas a minha pele tá bem hidratada. Achei que deu uma disfarçada nos poros. No geral, eu gostei dessa máscara. Nada assim, excepcional. Mas eu gostei. Acho que quando a pele tá ressecada, ela é bem boa. Tô sentindo muito hidratada mesmo. Bom, vou terminar de ver o filme. Eu vou deixar a sobrancelha e o negócio pra fazer amanhã. E eu vou finalizar o vlog por aqui também. Isso não vai ficar muito longo. Então, beijos. Boa noite. Até a próxima.